a galera tô posicionando o celular aqui ó eu vou fazer uma trolagem com a minha esposa agora tô arrumando o celular aqui para não cair que eu peguei o celular da minha filha para poder gravar e coloquei aqui ó olha aí para vocês verem coloquei um copo aqui ó com marca de batom minha filha vai falar que foi na casa da minha mãe na casa da vó dela e falar que eu demorei para abrir a porta para ela entrar vai ter essa marca de batom ela não é de tomar água não gosta muito de tomar água só que eu tenho que sempre tá insistindo ela tomar água aí eu vou pedir para tomar água e ela vai ver esse copo aqui eu vou ver a reação dela vou ver a reação dela o que é que ela vai com que ela vai agir e aí E aí E aí E aí E aí o meu pai você fala para ela se for na casa da sua avó que ela chamou e eu Eu demorei para atender, tá bom? Quando você estiver aqui em cima, tá? Quando você estiver aqui em cima, você fala. Tá bom? Falar que você foi lá na casa da sua avó e eu demorei para poder abrir a porta para você. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tem problema de audição, minha esposa. Quando você chegar aqui, você fala para ela que você foi lá na casa da sua avó, que ela mandou você ir lá e eu demorei para abrir a porta. Tá bom? Tá. Vem mais para cá. Vem mais para cá e você fala. Fica bem aqui perto daqui, olha que você fala. Mãe, eu fui lá na casa da Vodalva, que a Dora falou que ela ia me dar um vestido. Aí eu fui lá, aí o papai demorou muito para abrir o portão para mim, eu fiquei chamando, chamando e ele não abri o portão. Oi, vó, tomar água, tá? O que você fez? Não fiz nada. Por que você demorou para atender? Porque o filho tava cagando. O papai, o papai. O papai do rio, papai. O papai do rio. O papai do rio. O papai do rio. Eu falei para você, eu falei para você. Por mesmo, você me manda para ver, seu. É amor, você demora para atender. O que eu te mandei? Você lembra que cumprimento, você nem dá um beijo quando chega, meu. Deixa esse negócio aí e tira isso aí das costas. Olha. Tira esse negócio das costas. Você não vai me dar um beijo, não? Ah, não vai. Dá um beijo. Nossa, que beijo seco, meu. Dá um beijo direito. Tira esse sabor das costas, tem que tomar água, viu? Vem. O que você tá olhando? Meu pai, eu tô fazendo isso. Que besteira. É o jeito, o batom. O que? O batom. Eu não sei, vai tomar água. Eu pedi para você tomar água. Dá aqui, deixa eu lavar isso aqui. Vou lavar. Não é, você tomou água? Vou lavar. Você me ajuda? Você me ajuda a colocar o galão de água? Vai lá para você tomar banho? Quer a gente tomar café? Deixa eu tomar água, porque eu gosto. Não. Foi tinta que sujou. Sujou de tinta. Sujou, foi tinta. Sujou. Me ajuda a colocar o galão depois. Vou limpar aqui. Eu quero beber água, mano. Tô com certeza. Então, bebe essa água aqui, ó. Tem mais? Pegada aqui agora. Por que você não colocou a água aqui? Eu tava ocupado. Ocupado! Eu tava lavando a louça. Vai, vira aí. Deixa eu pôr no seu copo. Eu tava ocupado. Aí eu tava lavando a louça. Aí eu demorei. Você não fala nada, né? Eu fui na casa da minha avó. Você vai pegar água? Não. Tá. Bebe bastante água, tá? Bebe bastante água. Tá. Pera, dicas. Pera, dicas. Pera, dicas. está procurando o que? bebe mais água, pai, só o que é mais água? vai beber? vai beber? eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber água eu vou beber, eu vou beber desliga que negócio é esse? você está filmando desliga você está filmando